B.J. B.Prince, Mr. Justin Diamond Tudo que eu digo pra ter mentira Dou-te carinho mas tu não liga Pro meu amor não és a mínima Mas o que posso fazer? Pra te ter outra vez E te fazer minha mulher Pela última vez Só pra dizer que tu és muito importante pra mim Meio louca e eu te curto assim Olha que tu és muito pra ouvir Baby senta aqui Tu faz defeita só pra mim Mas a forma é bela do jardim Das única flor no meu capim Baby come back I miss your kiss Cheirando a ta roupa Lembro quanto eu fui feliz Give me your lover I just wanna peace Quero sentir teu corpo só Assim eu serei feliz Yes Yes Essas saudades me enforcam Só queira tira tua roupa Baby vem cá vem me toca Deixa de lado tô foca Acho que cê problema pra porcas Na minha window e se comporta Não joga o cabelo fora Raposo é o que curto um tropa Última vez uma foda Que as bem não queres ir embora Já peguei a minha camisola Mesmo assim tu me desborda Prazer a direita e torta Porque você bem que cê gosta Back só mata essa ponta Se falarem não importa pra mim Yes Última vez que eu te vejo Sabes que esse bar E todos os dias eu desejo Quando tamo junto Baby sabe é só festejo Ainda venha logo Não me deixe nesse espelho Tu bem sabes que Todos os dias eu te quero E fico maluco Quando sinto o teu cheiro Quem me dera está contigo E o tempo inteiro Esse boi de cor Que todos sabem não é mistério Yeah Última vez na minha cama Deixa dos problemas Baby deixa desses tramas Sei que também queres Mas orgulho não te larga E fazer ciúmes Quando saio com as bradas Yeah Essa noite baby pausa Deixa de desculpa Vamos por o quarto em chama Amanhã cedinho Te devolvo pra tua casa E se tu quiseres Baby eu falo com a tua mama Yeah Tudo o que eu digo Pra te é mentira Dou-te carinho Mas tu não lidas Pro meu amor Não dás a mim nem mais Yeah 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 Mas o que posso fazer O que posso fazer O que posso fazer Pra te ter outra vez E te fazer minha mulher Pela última vez Pela última vez Uma para dizer que Seis muito importante pra mim Pela última vez Pela última vez Pela última vez Say oh Tchau, tchau.